Salmo 125 A segurança daquele que confia em Deus Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do Seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto a aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém.